Tati, bora testar se o Arteus é um RPG, tá? Eu não sei se vai ser um jogo bom pra jogar em live, mas eu queria pelo menos testar ele. Se for muito ruim pra jogar em live, a gente mete um CSzinho. Na verdade, talvez eu até jogue o CS depois, mais tarde. Mas eu quero ver Vsync desativado. Geral, eu quero tudo alto, ativado, ativado, aplica. 240, pode ser sem borda mesmo. O áudio tá como? Volume global. Não, tá bom, altura. Idioma, tutorial. Não, eu quero tutorial, né? Ativar ou deslizar pela borda. Tá bom, ó, tem co-op, mano. É IPG de turno? É. Cara, eu acho que é tipo XCOM o combate desse jogo. Eu acho. Tá ligado? Eu não joguei ainda. Eu não joguei ainda. É, Facinze Bréplus 4, Lise Bréplus 35, Flame Bike Bréplus 18. É de medo? Não, cara. Tati, vambora, novo jogo. Escolha seu destino. Seus acompanhantes são Aprendizes procurando uma aventura Homens escoltando comerciantes que perderam seu empregador Desertores fugindo de um capitão abusivo Jovens camponeses buscando uma vida... Não, vamos ser aprendiz. Mais 30 de influência E menos 5 de matéria-prima Acompanhantes iniciais Espadachim, arqueiro, patrulheiro e bruto Dá pra ser mago? Ah, não dá pra ser mago, mano. Esse jogo aqui não tem muita... Ele é mais real, né? É tipo Kenshi? Não sei, cara. Eu não joguei, gente. Eu não sei a tipo o que que é, mano. Seus acompanhantes costumam fazer longas caminhadas São combatentes astutos Mostram resiliência incrível São excelentes em jogos de batemãos Dando crítico mais 10 E aprendem rápido Cara, nós somos... Meus acompanhantes são... Pô, acho que são combatentes astutos, mano. Eu acho. Tá? Se tivesse uma falha, seria... Eu tenho crise em comum de má sorte, eu tenho. Ah, você tem que ter um perk negativo também. Uma aparência meio dócil. Eu tenho também. Muita dificuldade em acordar também. Tenho perigo durante o descanso. Aumenta em 10%. Uma falta séria de autoestima. Cara, eu falei tudo errado. Uma séria falta de autoestima. Não, acho que eu vou ter... Não, crítico menos 3, não. Eu vou ter uma aparência dócil. Uma aparência dócil, chat. Uma aparência dócil. Modo de exploração. Adaptativa. A dificuldade de todas as regiões se adapta dinamicamente ao tamanho do seu grupo. Ou restrita por regiões. Cada região do mundo tem uma dificuldade definida. Ah, não. Tem que ser essa daqui, né? Adaptativa. Acho que fica muito fácil, talvez, né? Tem que ser restrita, né? Cada região tem seu nível, né? Eu acho. Dificuldade de combate. Um errinho e você morre. Não, eu vou proficiente, chat. Modo de salvar. Livre, né? Livre, não. Jogo assim tem que ser livre. Lenda. Um jogo, uma chance. Você não pode voltar atrás. E qualquer fim de jogo é irreversível. Este é o modo de jogo mais difícil e exigente. Não, esse daqui é permadeath, mano. Tá louco? Apenas um jogo salvo por partida, mas é possível voltar a qualquer hora. Não, vou deixar livre porque eu gosto de roubar, tá ligado? Nesses jogos, mano. E eu vou deixar proficiente mesmo. Eu não vou deixar especialista. Vambora. Personalização. Ah. Ah, dá pra mudar o nome. Tá, calma aí, calma aí. Quem que eu vou ser? Eu vou ser... Será que eu vou ser o arqueiro, mano? Eu não queria ser arqueiro. Quem vai ser o burro? Tá bom, vai. Eu vou ser o burro, vai. Aparência. Eu vou ser... Com cinzinha ficou no grau. Gostei, gostei. Características. Acerto. Caralho, mano. Habilidades. Causa 4x5 de dano no alvo. Deixa eu botar a câmera aqui, eu não sei. E aqui é o quê? Características... Ah, eu vou deixar... Será que eu deixo aleatório? Eu deixo tudo aleatório? Destreza, movimento. E a gente precisa de uma negativa. A negativa, pé torto. Movimento reduz em um. Não, vamos de... Embriaguez. Dá pra ser um burro embriagado? Não, vamos botar... Vamos botar gula. Mais um. Come mais uma de comida todos os dias. E de positiva, eu vou botar força e eu vou botar diligente, capaz da de carga. Porque acho que carrega a carga, né? Não sei. Tá, quem vai ser o arqueiro? Quem vai ser o arqueiro? Eu preciso de um arqueiro, preciso de um arqueiro. Preciso de um arqueiro, preciso de um arqueiro. Preciso de um arqueiro. Preciso de um arqueiro. Eu vou botar o Hulk, tá? Dessa vez. Eu vou botar o sub. O sub vai ser aparência. Ô Hulk, eu vou fazer uma... Esse daqui tem cara de Hulk? Nossa, esse daqui tem muito a cara do Hulk, mano. Olha! É o Hulk esse daqui. Perfeito. Tá, primeiro socorros e atirar. Tá, eu não vou ficar... Eu vou botar tudo aleatório. Eu não vou ficar... Eu não vou ficar fazendo personagem direto. Dá muito trabalho. Tá, o que você tem, ô Hulk? Acerto... Não, vamos botar crítico 3%. Vamos botar... Acho que destreza, né? Tem destreza? Agilidade. Vamos botar agilidade. E uma característica negativa... Estupidez... Não, Hulk. Hulk, tem pequeno? Não tem pequeno. Só tem magro. Pode ser, Hulk? Vou botar magreza, tá? Não tem pequeneza. Tá, quem vai ser a... Eu não sei o que ela é. O que ela é? Quem vai ser a espadachim? Quem vai ser a espadachim? Quem vai ser a espadachim? Mano, tá muito rápido, velho. Calma, eu preciso pegar um nome bom, mano. Preciso pegar um nome bom. Tá muito rápido. Eu quero ser o Rogue. Vou botar você, Nickzinha. Tá, parabéns, mano. Agora, você se parece com essa pessoa? Cara, eu espero que sim. Porque você vai ser ela, tá? Ah, tem coisa aqui pra mudar. Dá pra mudar a arma inicial. Não, vai com uma arma só. Ah, dá pra mudar o utilitário também. Provocar. Ah, característica dela vai ser... Força. E a outra característica vai ser rapidez. E altruísmo faz o quê? Os soldos são reduz... Eu não sei o que é soldo. A característica negativa dela vai ser... Depressão. Desculpa, Nickzinha. Eu botei qualquer coisa, tá? Tá, quem que é Rogue ou Sub? Patrulheiro é Rogue? Esse daqui é você, Sub? Tá bom, esse daqui vai ser o Sub. Gente, vocês permitem eu botar o Sub? Esse cara aí tá em todo lugar, né? Deixa eu ver a cara do Sub. Cara, esse daqui tá bem a cara do Sub, mano. Falar a verdade. Não, Sub, eu não vou te botar com essa cara. Esse daqui é o Dino. Que isso? Eu vou assistir meu anime ali. E, Sub? Tua cara não tá caindo uma cara boa, viu, mano? Eu te falo lá. Não tá caindo uma cara boa pra você. Cara, não tô vendo alguém que me característica como Sub. Ah, o cabelinho do Sub. Sub, só tocar o brigode. Ô, Sub, como é que tá tua barba, mano? Esse daqui tá com o cabelinho do Sub, mano. Tá? Não tem? Então vai ser assim mesmo. Tá, o Sub, ele vai... Ele trabalha duro. O Sub trabalha duro. O Sub trabalha duro. Tá? E ele também... Ele é bem... Ele é indiferente. Ele é. Ele é. Ele é. E ele tem... Ele tem... Ele tem o pé torto, eu acho, Sub. Então, pelo que eu percebi, você tem o pé torto. Tá? E quem vai ser o bruto? Acho que o bruto é o tanque, né? Quem vai ser o bruto? Preciso de um nome bom. Preciso de um nome bom. Parabéns, Luizeira. Você virou o bruto. Perfeito. Eu vou botar você com o cabelinho do Fall, tá, mano? Me desculpa, velho. É o que sobrou. Tá? Que arma que ele pode ter? Uh... Ah, não, não, não. Tá. Robustez... Constituição, acho que é pra defesa, né? Então eu vou botar robustez. Vou botar... Ahn... Vou botar força também. E eu vou botar que você é embriagado, tá? Deve consumir álcool em toda a refeição pra ser feliz. Nossa equipe está pronta, chat! Rookzum, Nickzinha, Sub, Luizeira e o burro do Alan. Perfeito, vambora. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Vamos ver como é que é a gameplay, mano. Gente, é um RPG, tá? A gameplay não vai ser igual ao Final Fantasy XVI, não, tá? Só jogando no ar aí pra quem acha que vai ser pancadaria. Seus acompanhantes estão à procura de aventuras. Após alguns dias silenciosos viajando, sua única façanha foi não se perder e chegar com sucesso ao seu destino. Aqui com certeza aguarda uma jornada nova e emocionante que agitará a vida monótona que aprendizes morrendo de tédio. Aventuras esperam no fim dessa estrada pra quem chegar lá vivo, isso é. Tá, e como é que joga isso? É... Tá, esses somos nós. E já estamos sendo atacados por pessoas, bandidos. Ah, luta, luta. Luta, luta. Vamos ver, vamos ver. Ah, é tutoras, né, chat? Tutoras. Ao combate. Quando chegar o seu turno, jogue com qualquer unidade que você já não tenha usado. Você descobrirá, então, que oponente entrará na batalha. A estratégia é a chave. Tá, vamos mandar a Nickzinha. Você pode posicionar um acompanhante antes da batalha começar. Ah, não, a Nickzinha vai pegar os caras por trás aqui. E o Luizeira já vai chegar pela frente e o Sub já vai ficar atrás da pedra que camuflas, tá ligado? Tá, daí eu vou meter o Sub pra apunhalar. Você pode usar qualquer... E como é que eu uso a unidade? Fim do turno do Sub. Não, não, não é o fim do turno. Eu quero esfaquear esse cara. Eu mandei ele esfaquear, tá, eu mandei o Sub esfaquear. Ah, o Hulk vai dar um tiro. Ah, ele não tem... Ele não tem... Ele não tem espaço. Mover. Vem até aqui. E mete uma bala nesse Nilba. Aí, nice. Toma, Nilba. O Luizeira já vai chegar. Acho que acabou meu turno, mano. Acho que acabou meu turno, mano. Acho que acabou meu turno, mano. Tá, eu dei espaço. Bater. Bate nesse mano aí. Bate nesse mano aí. Você vai dar o des... Lara. Ah, é o cara. Cate, eu não tô entendendo minha batalha. Calma, eu tô com dificuldades. Você deve... Ah, tem que tá perto. Então, se move pra cá. E sabuga esse mano. Ah! Começando o combate. Você entra em combate ao realizar um ataque corpo a corpo em um oponente livre. Imunidade intimada a um combate só pode atacar seu oponente respectivo e tem uma chance maior de sofrer dano crítico. Use isso a seu favor com todas as suas unidades. Uma unidade em combate fica com a retaguarda vulnerável. Ataque pelas costas pra ganhar bônus. Tá, o sub não vai fazer nada, porque a gente... Acho que acabou, né? Afastar. Se retira do combate. Ah, não. Isso provoca. Aí, nice, nice. Acho que agora não posso andar mais com ninguém, né? O sub não pode? Caralho, tomou uma... Caralho, o... Ah, não. Aquilo ali é armadura? Ah, o Luizeira vai chegar nesse mano aqui. Vai ficar bem no meio dos dois. Foda-se. Aí, vai ficar no meio dos dois e vai já sabugar esse daqui, ó. Toma, Nilba. O sub vai chegar por trás daquele... O sub... Por que que eu não consigo jogar com o sub? Malandro usará seu turno. O sub não participou da rodada. Por que que eu não posso usar ele? Eu não tô entendendo. Ele participou já? Eu sou burro? Ah, agora ele participou. Eu tenho que esquipar o turno do cara. Então, o sub vai chegar aqui atrás desse mano e já dá uma apunhalada. Toma. Nice. Pula o turno do sub. Ih, envenenamento. Sub é paz e amor. É literalmente... É burro? Cara, o foda que eu sou literalmente burro mesmo, né? Tá, calma, niquezinha. Dá uma andada pra frente aqui, porque a gente tem que dar um tiro nesses caras. A gente vai pegar cinco de vida. Os dois vão ficar com cinco. Então, foca nesse daqui. Toma. Nice. Passa o turno. Calma, era o Hulk? Era o Hulk, não era a niquezinha, caralho. Esse daqui já vai morrer. Já travou o jogo, mano. Boa, Luizeira. Boa, ganhamos um estímulo. O que que é isso? Dano aumenta em 50%. Tá, e o sub já vai... Mas ele tem que esperar o cara. Agora que eu vi aqui embaixo, são dois ataques meus e um ataque do cara. Agora o sub já vai sabugar esse mano. Vai ficar com um de vida. E a niquezinha já vai finalizar aqui esse cara. Toma. Me dá agonia quem não sabe usar literalmente. Literalmente me dá agonia também, mano. Ah, ó. Ganhou uma influência. XP. Restos humano. Provavelmente não tem uso, mas quem sabe. Vamos levar coroa. Vamos levar adaga. E consertar tudo. Conserta armadura e escudos danificados com matéria-prima. Como é que eu vejo minha matéria-prima? Capacidade de peso. A gente tem pão. A gente tem maçã. A gente tem remédio. Ah, a gente tem 15 matéria-prima. Não, conserta. Aí o Luizeira upou. O Luizeira upou. Ah, mano. Tem uns slots de inventário. Vai ter uns itens fora. Tá, vamos upar o Luizeira. Ah. Especialização. Ah, a gente pode especializar ele. Vamos botar o Luizeira de armadura pesada. Vamos botar ele de destruidor. Eu acho que rola. Aí, pronto. Pontos de habilidade. Ué, tem mais um ponto pra gastar? Onde que eu posso gastar? Eu sou burro? Ah, é aqui que eu posso melhorar. Eu posso melhorar a força, movimento. Força faz o quê? Não, melhora a força. Aí. Tem mais ponto ainda? Pontos de aptidão são usados pra melhorar os atributos. A música tá me lembrando o Witcher. Tô louco? Tá. Eu não vou lutear o resto dos humanos porque eu não vou fazer nada, eu acho, né? Ó, aqui tem pedra pra gente pegar. Vamos pegar. Peguei quatro alguma coisa. Eu tô achando o jogo baixo. Calma aí. Deixa eu aumentar aqui no volume. Melhorou? Não sei. Tá, pegamos umas flores. Ah, como é que eu faço agora? A gente tem que ficar rico? Cada região tem seu próprio enredo e você pode acompanhar seu progresso aqui. Você ainda não começou o enredo dessa região. Ah, tá. Então a gente tem que explorar pra ver o enredo. Achamos os instábulos aqui. Adar, inspecionar. Eu posso roubar o cara? Ah, não. Acho que eu não posso roubar. Ah, não. Roubar é feio. Eu não vou roubar o mano Adar. Vou conversar com ele. Ah, ele quer que eu compre o bagulho do pônei. Não, acho que meu pônei... Ô, foda que eu sou o pônei, né? Pô, sou uma pessoa... Não, eu não vou comprar isso não Adar. Fica pra próxima, tá? Como é que eu saio dessa loja? Chat, eu não sei sair da loja do cara. Eu não quero roubar. Aprendi. Comprem um cavalo da gente que eu dou as ferraduras de graça. Quanto custa um cavalo, irmão? Fala pra mim. Deixa eu ver. Adotar. 180? Não, mas eu não preciso comprar cavalo. Não, eu já tenho Alan. Eu não quero uma competição, mano. Não, vou embora daqui. Foda-se. Ah, eu não quero competição. Eu quero ser o único burro do server. Oxi. Eu não quero competição, tá ligado? Né? Fábio vai virar pelo sub, Malcos vai pelos 21. Ó, chegamos na cidadezinha. Uh, o progresso realizado em suas descobertas rendeu um ponto de conhecimento. O conhecimento ajuda você a aprender novos projetos, padrões e receitas do compêndio. Descubra novas áreas pra encher a barra de progresso e ganhar pontos de conhecimento. Ah, ficou de noite. Tá, daí a gente tem a taverna, a prefeitura, o mercado e a clínica. Vamos lá no mestre aqui. Forja. Nova profissão. Ah, a gente pode dar profissão. Eu vou deixar o sub ser ferreiro porque ele só toma ferro, né? Como é que eu dou? Escolher uma profissão. Faz tudo. Ferreiro. O sub vai ser ferreiro. Vai ser a nossa primeira profissão. O Hulk. O sub devia ser um faz tudo, na verdade, né? Agora que eu paro pra pensar, mano. É, o sub vai ser um faz tudo. Precisa ser ferraria. Calma, precisa ser? Eu não entendi isso daqui. Pra trabalhar aqui precisa ser ferreiro, é isso? Deixa eu ver. Ah, é isso mesmo. A gente pode craftar item, mano. Escudo. Trapo. Ah, não, não, não. Eu não quero que o sub seja ferreiro. Eu quero que o sub seja faz tudo. Quem que vai ser ferreiro? O Luizera vai ser ferreiro. O Luizera vai ser ferreiro. Aí, tá. O Luizera vai ser ferreiro. Ele é um ferreiro novato. Não, tem problema. Deixa eu falar com o meu mano Hulan aqui. Ele tá à procura de um ferreiro habilidoso. A gente não tem ferreiro habilidoso, né? Então vambora, mano. Nossa, o ferreiro não é habilidoso ainda, mano. Tá, vamos na prefeitura, ver se o prefeito quer conversar com nós. A senhora prefeita? Uhum. O jogo é esse? War Tales, mano. Ah, não entendi. Ela só desmereceu as pessoas. Ah, tem felicidade. Influência pode ser usada pra recrutar acompanhantes. Pontos de valor. Ah, e comida. A gente tem comida pra três dias. Tá, a prefeita só desmereceu, né? Então vamos na... Eu acho que na taverna deve ter alguém com um quest pra gente. Deixa eu fabricar. Ah, alquimia, aprendemos. Tá, quem vai ser alquímica? A Nickzinha? Eu acho que a Nickzinha tem cara de alquímica. A Nickzinha vai ser alquímica. Daí dá pra craftar bombinha, bombinha, bomba de abelha, remédio. Tá, tá. Mas a gente precisa de planta. A gente não tem. Tá bom, vamos falar com a... Ela tem mesmo. Ah, o que que é isso aqui? Receita. Ah, ela vende receita. Mas eu só tenho duzentos reais. Eu não vou gastar meu dinheiro nem fodendo, mano. Duzentos reais é quase nada, né? Matheus Apple Sub, Google Apple 5, Shuruzbang, Shuruz... Olha, quem que é isso aqui? Ah, uma caravana cheia de dinheiro. Ah, dava pra gente interceptar e matar eles. Mas eu não sou esse tipo de pessoa. Vamos ver o que que tem no mercado aqui, mano. Tem muitas pessoas no mercado. Ai, cara, eu só tenho comida pra três dias, mano. Eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou. Vou dar um pão pra ela. Vou dar um pão pra ela. O que que ele vende? Couro, cânhamo, prosbocides de mosquito. Trigo, âmbar, cerâmica, lã... Não, 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 não. Tô de boa. Ah, vamos ver o Renarte aqui. Ele vai polir a armadura por dez reais. Não, pole, pole, pole. Uma cuspidinha. Jogo gostosinho. Cara, tá interessante agora. Cara, ele puliu minha armadura com cuspe. Ele roubou vinte e caiu fora. Porra, irmão, você tá brincando. Cara, já fui escamado, mano. Essa adaga é melhor que a do Hulk? Como é que eu vejo inventário? Ah, não. Quem é o sub, né? Inspecionar. Ele tá com uma navalha enferrujada. Destreza mais dois. Essa daqui é mais três. Habilidade, apunha lá. Ah, não. É envenenamento. Dá pra usar uma em cada mão? Não, mas dá pra substituir, né? Qual que será que é melhor? A adaga de veneno? Tá mais destreza, né? Ah, não. A de veneno é melhor, mano. Porque, porra, ela dá dano e ainda envenena. Essa daqui só dá dano. Não, essa é melhor. O sub ganhou uma arminha nova. Ah, vamos falar com o Herman aqui. Ele vem de carne. Tá, então. Tá tendo uma treta com os refugiados. A gente tá vendo. Vamos na taverna ver, mano. O que que tá rolando aqui. Ó, por que que essa mina tá roxa? Ah, o informante. Ah, dá pra eu recrutar o cara. Eu ganho 60 reais e 30 de influência? Quem que esse cara é? Deixa eu ver. Ah, ele é um arqueiro. Corrida. Pô, mas quantas pessoas eu vou ter no meu grupo, mano? Não sabe ler? Cara, eu sei, mas às vezes eu escolho não ler, porque dá trabalho. Já pensou nisso? Cara, tá verde? Significa que eu vou ganhar 60 reais. Não? Calma aí, irmão. Depois eu já falo com você, tá? Ah, não. Basta me pagar bem mesmo. A mina quer que eu pague 60 contas? Ela tá de sacanagem. O que que você faz? Caraca, é um machado muito foda, mano. Laguedes. Não, eu não vou jogar com ninguém lagado no meu time, não, mano. Tá ligado? Deixa eu ver esse mano aqui, o emissário. Ah, trabalho, é isso que eu quero. Chachi, vamos conseguir trabalho. Vamos ver. Subjugar a gangue. Tá, a gente tem vários trabalhos aqui. O recente aumento de ataques às caravanas se atribui à gangue Martun. O prêmio será dado a qualquer pessoa. Eu posso pegar todos? Leste, sudeste, sudoeste. Covil dos bandidos. Difícil. Não, vamos pegar os fácil. O esquadrão deve ter mexido com a pessoa errada e alguém está prevenciando dinheiro para se livrar do estouro. Vamos pegar essa fácil. Nice, já marcou no mapa aqui onde é que fica. Vamos pegar essa fácil. E vamos pegar uma infestação de ratos que estão destruindo nossas terras. À noite podemos ouvir gritos. Vamos pegar do rato também, só para ver. Aí, nice, 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 nice. Tá, três questzinhas só para começar. Vamos falar com o Menente aqui. Rato Manuku? Então, o que ele é? Ah, tinha que ter mago nesse jogo, né? Que esse jogo não é de magia, né? Não é, tipo, acho que não tem monstro, dragão. Ah, ele vem de mapa. Ah, mas eu compro com influência. Eu vou comprar um mapa por influência. Ah, vamos lá. A esposa de um homem condenado a forca está precisando de ajuda. Uma pessoa precisa de ajuda na torre abandonada. Uma refugiada está procurando mercenários que saibam lutar tão bem quanto negociaram. Capitão da guarda está procurando mercenários. Ah, eu vou pegar ou a da torre ou a da esposa. Será que eu pego da esposa, mano? Acho que eu vou pegar da esposa. Comprei. Aí, pegamos uma outra quest. Não, não tem mais dinheiro, meu príncipe. Castei tudo. Pega a minha esposa? Que isso, cara? Panqueca de maçã, conhaque, receita. Não, não tem dinheiro. A gente precisa fazer essas quests para ganhar dinheiro, mano. Ah, dá para descansar. Vamos. Quanto custa? Quarenta. Quarenta e seis conto? Cara, vale a pena. É melhor que descansar na rua. Nice, nice, nice. Descansa aí, tropinha. Está de noite. Vamos esperar ficar de dia. Aí, descansamos, descansamos. Vamos embora. Como é que vai embora desse lugar? Aqui. Tá, vamos lá. Cadê o mapa? Tá, vamos primeiro. Vamos aqui na esquerdinha? Como é que anda? Eu sou burro? Ah, partir. Nice, nice. Se eu falar com essas pessoas, eu consigo roubá-los? Acho que não, mano. Acho que não. Ó a plantinha para a gente pegar. Tem que interagir. Eu não sei o botão de interagir. Ah, dá para acampar. Inventar, a gente já está com ele. O jogo está dando uns stuttering, né? Mapa Mundi, Compendio, Caminhos. Caminhos combinam suas cruzes realizadas e mostram seu progresso. Como é que eu desço aqui, gente? Eu não estou conseguindo. Pega? Ah, agora desceu. Esse aqui é o Red Dead 2, fazenda. Tá, é aqui que a mina mora, eu acho. Vamos falar com ela, que ela está querendo que eu ajude o marido dela que está preso. Vamos ver o que faz, mano. É ela aqui, né? Vou falar com o Fodenal. Caralho, Fodenal. Fodenal é um nome foda, mano. Não dá. Chefe da aldeia. Pode anal, o quê? Esse tem que ser seu próximo Nick no CS, Fodenal. Cara, a mina quer que eu chame os parça do marido dela pra dar um pau no dono da vila, mano. Eu vou aceitar, né? Norte do lago. Tá. Não, eu vou chamar, mano, né? Fodenal invadiu o B. Tá, onde é que é o lago? Ela falou que é norte do lago. Caralho, é muito grande o mapa, velho. Olha, tem uma cidadezinha aqui em cima. Mano, meu jogo está dando uns stuttering. Por que é que ele está dando uns stuttering? O jogo nem é pesado, cara. Será que é porque ele está borderless? Às vezes em tela cheia, fica mais vibes. Vai aqui, né? Ô, como é que salva esse jogo, mano? Nossa, bugou tudo o chat, calma. Ah, não, desbugou. Será que estava a câmera aqui? Não tem um botão de salvar? O quê? Que é um botão bom de salvar, mano, não é? King, botão do mouse. Conversar é T. Ah! Conversar é T, chat. Não, tem que salvar nas opções mesmo. Não tem problema, não. A gente vai ter que dar um jeito de subir aqui. Cara, esse pessoal é meio burro, né? Ele não consegue escalar a montanha? Porra, como é que eu vou escalar essa montanha, mano? Por que eles param de andar? Porra, aprendi agora que dá para girar o mapa. O meu jogo continua travando, mano. Ah, não. Aqui é um castelo. Deixa eu ver se eu consigo falar com eles apertando T. Apertei T, não falei com ninguém. Ah, falei. Não, eu não sou bandido. Eu não sou bandido, meu príncipe. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Travesseiro à fronteira é o Dariana. Não. Caralho, velho. Eu fico apertando essa porra desse botão do inferno. Cara, acho que eu sou bandido, mano. Precisa de equipamento para escalar? Eu cu que existe isso? Sério? Inspecionar. Não, calma aí. Acho que a gente vai ter que dar a volta para subir nesse morro, mano. E quando que eu sei que eu preciso descansar? Ah! A fadiga da minha tropa. Olha os caras que eu tenho que matar aqui em cima, ó. Isso é a fadiga da minha tropa. Use a fogueira para cozinhar uma boa refeição e durma um pouco. O que isso significa? É o xerife? Ah. Não, é a capitã. Fica tranquila, capitã. Fica tranquila. Aqui é... Uh, tem lenha ali. Vamos pegar lenha. Seus personagens são maiores que as casas? Ai, gente. Difícil, né? Pedir para o jovem usar a imaginação, né? Uh, 10 reais. Peguei. Foda-se. O que é isso aqui? Uh, mina. Uh. Ó, foda-se. A gente não dormiu, hein? Dá para entrar na mina? Deixa eu ver. Eu não quero entrar na mina. Nível 2. Não, tem muito soldado. Não, não. Deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Acho que a gente vai ter que descansar, hein, chat? Ô, meu jogo não para de dar stuttering. Está me deixando ouriçado. Ah, dá para eu segurar o botão e andar, mano. Melhor. Não tinha percebido essa situação. Ah, vai rolar treta, hein? Vamos ver se meu grupo está forte. Ai, os desertor. A gente tem que subjugar o esquadrão dele. Vamos embora. Vamos ver como é que funciona isso. Proteção da liderança. Tá, vamos lá. Cadê meu grupo? Ah, metade está atrás, metade está na frente. A Nickzinha vem aqui, o Hulk vem aqui, o Sub vai ficar aqui e o Luiz ali. Perfeito. O Sub já vai... Não, o Sub não vai andar, não. O Luizeira já vai chegar aqui na frente desse mano aqui e já vai sabugar ele, tá ligado? Toma. Acabou, acabou. A Nickzinha... Eu sou obrigado a passar a jogada? Ah, ele consegue dar outro ataque. Dá mais um, então. Toma. Aí, double, double ataque do Luizeira. Agora o mano vai jogar. Luizeira já tomou uma para acordar. Tá, agora é nóis. O Sub já vai vir atrás desse mano aqui, velho, e botar ele para dormir, tá ligado? Vem aqui. Toma, caralho. Olha, já foi envenenado. Nice, nice. Agora a gente vai ter que passar a rodada. Aqui já vai vir meu mano, minha mana Nickzinha. E já vai sabugar esse tiozão. O que é isso daqui? Provocar. Não, não. Que ataque merda, hein, Nickzinha. Posso falar? Vamos, Hulk. Vamos, Hulk. Vai ter que brilhar. Ah, esse cara aqui é mais forte, mano. Ele é o líder. Nossa, o cara é muito forte, mano. Não dá para se curar? Nossa, eu acho que a Nickzinha vai de comes, eu acho também. Vamos dar o Hulk dar uma andada mais para frente aqui. Vamos pegar esse daqui porque... Mano, a Nickzinha. Ela não pode andar? Ah, tem que se afastar antes. Porque ela já está engajada na batalha com o cara. Reduz o dano em 50%. Vamos reduzir o dano desse cara? Eu acho que dá jogo. O que significa? Mate unidades inimigas para aumentar o medidor de moral e vencer. Ai, dava para eu atacar ele. Eu vacilei. Eu não ataquei. Eu escapei a rodada. Porra, burro, burro. Ira. Golpe. Eu não posso atacar neles porque eu já estou engajado com esse? É isso? Ah, esses ataques eu gasto aqueles pontos. Eu só tenho dois pontos. Não, não vai matar. Então, só bate nele mesmo. Toma. Dá mais um golpe enfraquecedor também. Foda-se. Aí, nice, nice. Tá. O cara está tomando dano de veneno do Sub. O Sub vai envenenar mais um aqui. Eu quero que se foda. Vai, já pega esse mano por trás. Aquele ali já vai morrer, mano. Toma. Boa Sub. Boa Sub. Boa Sub. Jogou demais. Jogou demais. Jogou demais. Cadê o burro do Alan? Cadê meu burro? Ele não participa da batalha? Caralho. Eu não acredito que meu burro não participa das batalhas. Boa Sub. Boa. Crítico. 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 Nossa, o Luizeira já já vai de comes também. Tá, eu vou usar esse daqui que eu vou ganhar fúria. Não vou ganhar fúria? Ganhei fúria. O que significa fúria? O dano do próximo ataque aumenta 50%. Nossa. Nossa. Acabei com a porra da play, mano. Tá, só falta um agora. Só falta um agora. A gente pode esquipar o turno desse. A Nickzinha já vai sabugar esse mano aqui. Nice, nice. Passa o turno. O Hulk já vai dar uma aqui também. Uh, 14. Será que se eu ataco de trás, como não tem o shield na frente, toma menos dano? Nossa, a Nickzinha tá só o pobre. Vai, Hulk. Finaliza o mano. Tá bom. Hulk Zanz bloqueou o título glória. Padiga, seu grupo está muito cansado. Seus acompanhantes podem acabar morrendo ou de exaustão se continuarem andando. Não deixe de descansar. Tá, vamos pegar esse shield. Uh, shield. De bom, hein? Pega o shield, pega o dinheiro. Vamos consertar tudo. Vamos curar todo mundo. O sub upou. Vamos dar uma upada no sub. Vamos pegar... Sempre que essa unidade terminar o turno, próximo a um oponente que não tiver o combate, você ganha um. Sempre que essa unidade matar um inimigo, você ganha um. Tem que ver que essa unidade terminar o turno próximo a um aliado. Ahn. Não, vamos pegar sempre que matar um inimigo, ganha um. Mano, essa música é muito Witcher, velho. Vamos aumentar o crítico do sub. Aí, tá ótimo. Tá ótimo. E esse shield aí, quem que usa? É o Luizera? Uh, bem melhor, hein, Luizera. Nossa! Nice, nice, nice. Luizera já tá tankante. Luizera já tá tankante. Tá, bora... Bora dormir, né, eu acho. Como é que faz um acampamento? Você completou a missão. Fazer um acampamento. Você pode descansar na fogueira do seu acampamento. Alimente sua tropa e pague os soldos. Para evitar tumulto. O que é soldos? Você enche o medidor de fadiga ao descansar, além de ressourar pontos de valor e acelerar o tempo. Tá, então a gente pode... Ah, aqui tem uma oficina que a gente pode craftar, eu acho. Mover. Caralho, a gente pode... Montar o acampamento. Olha o burro do Alan. Ai, ele é tão bonitinho. Não, que... Não. Ai. Tá, e aí? É só dormir? Eu posso craftar, né? Usar. Vamos mandar o sub usar, que ele faz tudo. Ele pode fazer gazua, anzol de pesca. Nossa. Não, eu vou fazer logo três. Boa, sub. Boa, sub. Três anzolzinhos de pesca. Vamos fazer duas gazua também. Nice, nice, nice. Para a gente arrombar coisa, né? Apesar de que eu não sou ladrão, né? Mas, pô, vai que eu precise, né? Ah, tem utensílio de acampamento aqui, que a gente... Putz. Eu não tinha visto, mas a gente faz depois. Tá, vamos... E o que que dá pra fazer com a... Ah, não. Só dá pra fazer... É, tá. Vamos dormir, vamos dormir. Tá, a gente precisa de 19 comidas. Tá, tá. O problema é que... O problema é que o Hulk é alcoólatra. Ou o Luizera. Eu não lembro. Alguém é alcoólatra. E daí a gente não tem bebida alcoólica. Tem... Descansar. Aí fudeu, chat. A tropa está descansada. Boa, tropinha. Você ganhou dois. A felicidade da sua tropa aumentou em três. Mais quatro acompanhantes atribuídos à fogueira. Menos um requisito... É, a gente precisa de bebida, mano. Seus acompanhantes estão contentes. Você ganhou os seguintes bônus. Limite máximo de peso e valor aumenta em um. Tá bom. Como é que eu cancelo o acampamento? Pô, da hora, hein, mano. Pô, gostei. Deixa eu ver o que que é isso daqui. O que que tem aqui? O centro da confraria. Ah, os caras estão metendo treino mesmo, velho. Desordeiro contratado. Manoal... Ah, skill. Quanto custa? 300 conto? Irmão, eu estou assim, tranquilo, tá? De 300 conto. Tá, é... Vamos... Vamos voltar lá pra cidade e entregar essa quest. Porque... Eu quero fazer essa daqui... Antes de ir pra mina ali. Que aquela mina é nível 2. Tô com medo de ser sabugado lá, mano. Tô com medo de ser sabugado, mano. Cheguei atrasado sobre o que esse jogo? Cara, esse jogo é sobre mercenários sobrevivendo no mundo. Pô, calma aí. Vai que dá pra comprar velha de páscoa. Mano, o que que eu falei, mano? O que que é velha de páscoa? É vara de pesca, mano. Ah lá, vara de páscoa. Era pra pescar. Ah, não dá pra eu fazer o burro pescar, mano? Nossa, Hulk, você vai por mim, tá? Você vai por mim virar pescador, tá bom? Porra. Usa o anzol pra lançar a linha na água com o plau. Assim que o peixe for esfisgado, segure o plau pra manter a linha esticada na zona central. Eu peguei? Poxa, como é que faz isso, cara? Eu não entendi. Gente, eu não entendi. É o botão do mouse? Eu achei que eu tinha que arrastar o mouse. Não é o botão do... Ah, é o botão do mouse. É só um botão que funciona. Ah, é tipo... É tipo aquele jogo lá. É tipo Stardew Valley. Ah, não. Achei que era pra arrastar. É só um botão do mouse, porra. Nice, Hulk. Nice, Hulk. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Perfeito, perfeito. É igualzinho Stardew Valley, mano. Tá, acabou o nosso zanzol, né? Pegamos o peixe. Pra tropinha? Pegamos, né? Só tem mais um peixe aqui, é isso que quer dizer? Deixa eu falar com o velho aqui. Pegamos, ó. Pegamos o Lúcio. Pegamos os peixes. Nice. Esse escuro eu preciso vender depois, hein? Ah, nice. Não, é isso aí mesmo. Já aprendemos a pescar. Vamos voltar lá pra tropinha. Oh, na verdade, antes... Deixa eu pegar essa madeira aqui, que eu acho que vai ser jogo pra gente. Ah, que da hora. Quando você entra na floresta, você toma slow, mano. Tem uma cidadezinha ali, eu podia explorar pra ganhar XP, mas... Bem que podia jogar Stardew Valley um dia. Ah, tenho preguiça, mano. É que se eu for jogar, eu vou querer terminar, né? E demora, né, mano? O jogo é longo. Tem muita coisa pra fazer, mano. Schoener Bräplus 3. Gabi Bräplus 23. Eita, chove no jogo! Cara, nunca vi um jogo ruim que chova. Porque não existe. Onde é que eu tô? Me perdi, mano. Não, tô certo. Tô certo. Vambora. Vamos voltar pra cidade ali. Force Poker em chove. Cara, pra que estragar toda a minha vibe, mano? Não tem necessidade, né? Alan, qual a gente tem que jogar Terraria? De 0 a 0,1. O cara tá mais perto de 0, viu? Não curto Terraria, mano. Já tentei jogar, não curti. Tá, vamos entregar nossa quest. Coletar prêmio. Uh! Tem mais quest aí pra nós? Não, já pegamos. Daí tem as médias e uma difícil. Não, vamos dar uma segurada nessas daí. Como é que eu compro bebida alcoólatra? Eu vou descansar. Porra, 40 conto. Não vou descansar porra nenhuma, irmão. Vazei. Tá, vamos lá. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Partiu, partiu. Ela partiu. Agora a gente tem que colar pra direitinha ali. Mais. Que jogo bom. Visualmente lindo. Tem uma gameplay simples. Cara, eu tô achando bom pra caralho até agora mesmo. Gostoso. Eu tô só ficando puto com essas travadas que tá dando. O jogo não é pesado pra dar esses stunterings. Tá com uns stunteringsinho, mano. Né? A gente tem bastante comida. Tá, pegamos ferro. O ferro é bom. Pensei nesse jogo no early access. Eu comprei ele no early access, mas eu só tô jogando agora. Eu não joguei ele no early access. Mas eu vi que o pessoal tá falando muito bem dele, mano. Tem uns ícones com exclamação. Eu acho que é quest, mano. Tem a quest do... do cara do... do cavalo aqui, ó. Se a ferradura servir. Daí se eu comprar um cavalo, eu ganho a ferradura. Aqui, martelo à disposição é porque o ferreiro quer alguém... É... ele quer um ferreiro foda. Alguém quer bom de ferro. A gente não tem ainda. Então, acho que é tipo quest. Mais, pegar mais ferro. Caverna sinistra. Será que vale entrar na caverna sinistra, mano? Vamos ver esse posto avançado da guarda. Dá pra descansar aqui com os guardas, mano? Não sei quem que é Bertrand, não. Bertrand é aquele cara lá? Não lembro quem que é Bertrand, mano. É aquele cara que roubou e tá sendo preso? Não, não é, não. Ele vai querer que eu mate o Bertrand. Ah, ele quer que eu mate o Bertrand. Ah, eu vou ganhar mais 20 disso negócio que eu não sei o que que é. O que que é isso? O cara é região que tem seu próprio enredo. Ah, mas é enredo que eu vou ganhar? Como que ganha enredo? Ah, eu aceito, vai. Será que eu vou ficar cansado? Vamos na caverna sinistra. Cadê o Bertrand? Ah, ele aqui, Bertrand. Falar com todo mundo. Ah, essa daqui é a treta que tá rolando. O que que é conhecimento mesmo? Eu vou falar com o Bertrand. Clica nesse livro. Vou clicar, calma aí. Caralho, e aí, mano? Calma, eu não entendi a treta. Eles querem compartilhar. Eles querem compartilhar recursos com os vilarejeiros. Os camponeses. Só que os camponeses não querem compartilhar. Daí a guarda veio cobrar os mano. Calma, quem que é a pessoa do mal, então, aqui? É o cara da guarda ou é o Bertrand? Agora eu não sei quem que é a pessoa do mal. Eu? Eu não, cara. Eu só tô tentando ganhar meu dinheiro, mano. Compartilhar é igual roubar? Pô, então eu vou sabugar esse Bertrand aí, mano. Porque, cara, se os caras não querem compartilhar... Quem é ele pra obrigar os caras a compartilhar com o bagulho, né? Ah, pelo amor de Deus. Ah, tá escrito bandido Bertrand, chat. O cara é bandido, mano. Ou não é, né? Porra, não sei, mano. Meu Deus, ele tem uma família, uma tropinha giga. Nossa! Ah, não. Esse daqui é o Sub. Tá safe. Tá, vamos mandar meu mano Luizeira aqui pra frente. O Hulk já vai vir aqui também. Aí. Já vou meter o Luizeira aqui no meio da galera, tá ligado? Pra já sabugar esse Arqueiro. Porque esse Arqueiro aí já vai de comes, mano. Toma. Caralho! Tomou mesmo. Agora a Nickzinha. A Nickzinha, se eu colar com ela aqui, ela consegue acertar os dois, eu acho. Ai, caralho. Por um sabuguinho, ela não acerta os dois, mano. É brincadeira isso. Apertou um só. Uma pena. Vacilei, vacilei. Tá, agora o Sub. Como esse cara é safado, ele já vai chegar atrás desse malandro aqui. Passivo isso. E já vai, já vai sabugar esse tio por trás aqui. Por trás não, pegou pela frente mesmo. É uma pena, né, que pegou pela frente. Mas faz parte. Nossa, a Nickzinha. Nossa, a Nickzinha tomou uma. Ah. Ah. Deixar esse mano morto. Nice, nice. Estímulo. É, tá. Agora o cara que vai jogar, o que é uma pena, né. É, a Nick tá quase sempre morrendo, mano. O Sub também tá indo agora. O que é aquilo ali? Eita porra. Nossa, vai ter deslizamento de terra. Toma, toma. Tomou uma. Já vou mandar esse meu... Hum, ele que vai atacar agora. Não, Nickzinha vai de gomes. Vai nada, vai nada, vai nada, vai nada. Já deu fraqueza no cara ali. E já dá logo mais um. Toma, Bertrand. Seu lixo. Tá, acabou, acabou, acabou. Já... Não, anda atrás desse mano aqui também. Foda-se. Nossa, o Sub vai morrer. Não, não vai não, vai não, vai não. Toma. Nickzinha? Não, dá pra jogar com... Ah, não. Alguém que não jogou. O Hulk já jogou. Cerco. Cerca uma unidade oponente em combate com dois aliados pra ganhar um bônus. Eita, nossa. Nossa, ela acerta até os amigos. A relação entre o Luizeiro e o Nickzinha se deteriorou. Cara, eu não sabia que acertava os amigos. Caralho. Olha, adaga de líder. Todo mundo põe, família. Vamos aumentar o crítico do Hulk. Vamos. O Hulk vai ser... Vai ser apoio valioso. Aí, vai ser apoio valioso. Quem mais upou? A Nickzinha upou também. Vamos relacionamentos. Seus acompanhantes podem construir relacionamentos. Relacionamento entre dois acompanhantes pode variar entre amor ou ódio. E evolui de acordo com as interações. Caralho, mano. A Nickzinha vai ser, mano. Eu vou aumentar a constituição. Ela. E ela vai ser... Ela vai se especializar em... Chat. Em combatente... Protetor. Cara, ela vai se especializar em mestre espadachim, mano. É isso. É isso. É isso que eu acho. É isso que eu acho. Bom, tá todo mundo no nível dois, eu acho, né? Menos o burro do Alan. O burro do Alan, infelizmente, não... Não tá. Olha o capitão aqui. Faz o sub de burro do Alan namorar. Hã? Cara, quem serve é pelos dois anos, mano? Caralho, sem conto. O destino de Tiltrin. Os aldeões não precisam mais temer o Bertrand. Ah, isso faz parte da... Do enredo. Após o início da guerra, os refugiados fugiram do reino vizinho de Eudoran. Pra chegar em Tiltrin, comentou a tensão. Ah, a gente vai melhorando o mundo aqui. Da hora. Salva? Boa, chat. Boa, boa. Esqueci. Salva, salva, salva. Tá, onde nós tava colante, a gente vai ter que descansar já, hein? Afinal, a gente vai começar a morrer. Será que eu chego aqui antes de morrer, mano? Só pegar essa plantinha. Aí, nice. Vamos descansar. Tá, dá pra gente craftar o quê? Vai, sub. Faz algum item útil aí. Faz panela. Ah, pra comer. Faz mais três anzol de pesca. Pitão? O que é um pitão? Quando cravado em uma rocha, pode ser usado pra pendurar uma corda e descer de alturas íngremes. Caralho, o cara não tava mentindo, velho. Vamos comer peixe, velho. Nossa, peixe range, hein? Uma bebida alcoólatra pro Hulk. Aí, nice. Nice. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Por que aquele aguard... Uh, dá pra pescar aqui, deixa eu pescar Ah, eu tenho vara pra pescar? Eu só tenho gancho, eu não tenho vara Ah, sempre tem uma varinha ali Será que tem peixe lendário nesse jogo? Não tem, né? Pô, podia ter, né, mano? Uns peixinhos lendários Varão, varão do Hulk, mano Ai, meu jogo bugou! Hulk zone se tornou aprendiz Permite fabricar anzóis de pesca resistentes Ô, louco! Nice, nice, nice Pronto, onde é que vocês falaram pra eu clicar no livro? Ah! Caralho! Eu tenho um monte de coisa pra liberar Ahn... Racionamento Seus acompanhantes agora estão mais sensíveis E racionam comida A tropa come menos 3 de comida Porra, bom, hein? Sua tropa aprimora as habilidades de manutenção de armaduras Tá, bom também Cada acompanhante concorda em diminuir seu soldo pelo bem maior Soldo é tipo o salário deles, né? Plano de carreira Permite que você tenha maior controle sobre a evolução Seus acompanhantes subirem de nível Ahn... A tropa treinou com pesos E agora consegue transportar cargas pesadas Lábia Seus acompanhantes se tornam grandes porta-voz Que podem convencer qualquer pessoa a se juntar a vocês Artimanha Estou aprimorando as habilidades criminais E aprendendo a dominar a arte da furtividade Ahn... Canibalismo! Sua tropa está preparada para sobreviver a qualquer custo Mesmo que isso signifique comer uns aos outros Você agora pode devorar cadáver humanos Cara, eu vou pegar Racionamento A gente tem mais 5 pontos Marcador no mapa Porra, bom Lábia é uma boa Tem no rápido Ahn... Ahn... Canibalismo eu não quero não, chat Não, não, não Canibalismo não, mano Pô, pelo amor de Deus Cara, eu vou botar ou marcar o mapa Acho que é uma boa marcar o mapa Corrida 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 Plano de carreira é o que mesmo? Você pode gastar influência para adicionar um mais O que mais tem aqui? Calma Ah, aqui é só os itens que eu craft Ah, o anzol melhor Ah, o forges Uh, vou aprender a fazer o forges Cara, tem muito item, mano Fogueira Você pode usar a fogueira para apagar e alimentar sua tropa Oficina Uma pequena oficina improvisada Tenda Cara, eu vou Que de aqui? O que que tem? Eu vou de... Você pode desmontar armas, armaduras e acessórios Uh, vou de oficina Nossa, mas precisa de muita coisa para craftar, mano Madeira, couro Pô, da hora, da hora, mano O jogo é bom, mano Estranho, Alan não está jogando CS hoje Cara, eu joguei 3 dias, cara Fala como se estivesse jogando 5 anos sem parar, mano O jogo tem fim? Tem, 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 tem Cara, eu vou entrar no meio do mato, quero que se foda Toma slow, mas Eu não posso fazer nada Porque o meu objetivo está para cá Lago Ah lá, esse é o meu objetivo? É esse o meu objetivo Tenho que matar esses caras Se eu pegar eles por trás Eu tomo algum bônus? Não Emboscada Ah, não Sim, pega o bônus sim, mano Seus alvos terão uma vantagem na luta Pega o bônus sim Martum, o Fuinha Vem, Fuinha, vem Vem que você vai de base, irmão Caralho, o jogo é bom, mano Se eu for jogar Zé, eu vou jogar mais tarde, tá? Eu gostei desse jogo Será que a gente vai continuar e terminar ele? Quanto longo é? Ah, o Hulk Tá, o Luizera vai ter É o tanque, ele vai ter que colar para cá Acho que essa é a play, né? Não, não, não Tá louco, 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 louco Ah, esse é o malandro Ali é o Fuinha Não, vamos focar no malandro Vamos chegar aqui no meio E pegar o malandro por trás Vamos ver se ele toma mais dano Poxa, eu não consigo bater no malandro? Não deu para pegar ele por trás Acontece, acontece Bom, dá para eu bater nele Com isso daqui eu gato uns pontinhos Tá, gasta, foda-se Aí, nice 30, 40 fazendo sides Porra Tá, agora o cara vai me sabogar por trás Nossa, ele pegou por trás Tá, Nickzinha Você já está com uma relação Deteriorada com o Luizera, né? Então vamos tentar não fazer mais isso Chega atrás do mano aqui Sabuga esse tiozão Boa, boa, boa Tá, a gente tem mais uma pessoa para jogar Vamos jogar com O Hulk O Hulk mesmo O Hulk vai chegar aqui E vai sabugar aquele tiozão ali, ó Vai, Hulk Mostra para ele como é que se sabuga Toma Já foi Um já foi Um já foi Estímulo O que que o estímulo faz? Aumenta em 50% o dano Caralho, é muita coisa Tá, agora o subzinho vai chegar E não vai conseguir fazer nada Porque ele é incompetente Mas ele vai chegar mais perto aqui do grupo, né? Eu adoro o chat fazendo roleplay Eu não vi quem eu... Todos que estão no grupo Quantas pessoas dá para ter no grupo? Eu vou contratar mais umas, mano, eu acho Ah, o foda que é mais... Ai, ai, ai O Hulk tomou, o Hulk tomou Eu vou pegar esse mano por trás Quero que se foda Toma a Nilba do caralho Nossa, Nickzinho vai sabugar os caras Nickzinho, mostra Só não acerta o Hulk, por favor O sub, sei lá Poxa, não tá indo? Não, ela não vai acertar o sub Vai pegar nos dois? Vai, vai pra caralho Nice, nice Nossa, dá para ela usar laceração Caralho, é muito dano Não, 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 não Deixa, deixa, deixa Não vou gastar dois pontos Ah, gasta, gasta Foda-se Vai guardar ponto para quê? Toma, Nilbas Seus oponentes estão desmoralizados e fugiram Você pode demonstrar a... Não, você demonstrar a misericórdia para vencer a batalha? É, participantes da batalha Vocês querem deixar a misericórdia Ou você quer matar os caras? Tá, disse que só quem pode responder isso São os participantes da batalha, mano, tá? Cadê os participantes da batalha? É, como se eu fosse conseguir ler eles, né? Porque eu não vou, né? É, gente Eu já vou morrer de qualquer jeito Não, sub, você não vai morrer, mano Quem perdoa, meu amigo, é só Deus Cara, eu sou uma pessoa do bem, mano Eu sou uma pessoa do bem Não! Era para dar misericórdia Eu apertei o botão errado Nossa, eu estou muito triste comigo Ganhamos um arco Uns itens bons Vamos consertar Está acabando meus consertadores Cara, eu apertei o botão errado O chat Nossa Tá, agora a gente vai ter que matar rato aqui Vamos matar esses ratos Que está tendo uma infestação em algum lugar Mas ela falou que tinha Era a noite Ah, ficou de noite Cara, eu achei que era Não quero matar, entendeu? Eu achei que era Não quero matar Mas era não dar misericórdia, velho Apertei o botão errado O chat, na moral Mano, essa música aqui Se não for inspirada no Witcher Meu nome pode ser Paulo Henrique Ganso Não tem como, cara 100% inspirada no Witcher Meu rato, é aquilo ali? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Cara, aquela parte É 100% Witcher, velho Salvo o game Mano, esse jogo tinha que ter Um botão de autosave, né? Cara, esses stuttering Estão me deixando louco O chat, alguém sabe arrumar Esses stuttering, mano? É só o meu PC Que está dando isso? É só nesse jogo, cara? O jogo nem é pesado Fica dando umas travadas, mano Não é só com você? Ah, então, beleza Eu vi nas discussões Lá na Steam Ah, então, beleza Olha lá, ó Dá umas travadas do nada Caraca Ai, sumiu o item Tinha um cara pra eu bater aqui Ele sumiu Ah, não Era esses daqui Ah, quem que são esses caras? Eles são pessoas do mal Ah, eles são pessoas do mal Vão ter que lutar Vão ter que lutar Eles vieram pra cima Vai ter que lutar Tá, vamos lá Lama Ah, ele toma debuff Porque ele tá na lama Ele, no caso, o Hulk Movimento necessário dobrado Não, tira ele da lama Começa aqui A Nickzinha O sub vai começar Não, o sub vai começar aqui A Nickzinha vai começar aqui E o Luizeira vai começar ali Não, a Nickzinha começa aqui Fora da lama Aí, o Luizeira já vai começar Dando sabugada nos Nubas aqui Tá ligado? Vamos, Luizeira Mostra pra eles como é que se faz Toma, caralho Agora a mina que vai jogar, né Eu não sei Eu não posso fazer mais nada Tá, Luizeira já tomou Joguinho bom? Ô, bom, mano Porra Aí eu vou Vou puxar o Hulk um pouquinho pra frente E vou Vou Vamos focar no malandro Vamos focar nesse malandro aí Pra acabar logo Ah, porra Tomou crítico Tá, Nickzinha Tua hora de brilhar Mostra pra eles como é que você faz Já manda aquela famosa Que só você sabe The double Foim A Nickzinha tá quebrada Na Gameplay, mano Porra Tá, a gente vai ter que Esquipar o turno dela Sobrou o sub, né Vamos mandar um sub Aqui mais pra frente Nossa, ela fez Empurrada pra frente Oi, eu peguei item Eu não vi, né Faz sub Mostra pra esse cara aí Como é que você faz, mano Toma Ah Agora pegou pela frente Tá envenenado ainda, mano E vamos envenenar pro sub Vidrinha, a gente vai pro 34 Ah, essa boa Essa mina aí, ó Ah Porra Pronto, chat Eu deixei ele embora Eu deixei ele embora Tá, você viu como eu tenho honra Eu tenho honra, mano Eu tenho honra Eu acho que vou Ah lá, ah lá, ah lá Eu tenho honra, mano Eu não vou te matar, querido E nós sabíamos Mas a Gossenberg Precisa de tanto ouro Para atravessar a fronteira Que nós não tínhamos Outra escolha Nós não tínhamos Outra escolha Mas a outra escolha Então eles estão querendo Ouro para passar A fronteira de Gossenberg A cidade bem gozada, né Tá aí 250 Eu posso dar dinheiro Para ela atravessar a fronteira E obviamente eu não vou dar Porque, pelo amor de Deus Ou eu posso sabugar Essa mina, né Não, sabuguei Foda-se Tá achando que é festa Essa casa aqui, mano Essa casa aqui não é festa não, querida Tá ligado? Pô, pelo amor de Deus Você vem me roubar Ainda quer pagar E aquilo ali? Ah, é javali Uh, será que eles dropam couro? Nossa, tem javali Olha, tá rolando a treta Do javali com os caras Ah, vamos matar esse Ah, tem uma fazendinha aqui Vamos ver Fazenda do boss Vamos ver o que que tem Nessa fazenda aqui Dorme? Eu não tô cansado Tô um pouco Caralho, o tiozão tá muito louco, velho Uh, dá pra pegar planta Aqui nesse mapa Eu não sabia Procura planta Procura planta Não tem mais Trancado Nossa, dá pra eu roubar Cara, mas assim Quais as consequências De um crime? Tá ligado? Eu posso usar a gazua E roubar a mina Mas eu não tenho Esse tipo de atitude, né? Ah, por isso que ele falou Salve e descobre? É, então Calma, cuidar do marido? Ela quer que eu dê um pau no marido dela? Infecção Só pode comer carne Pode enlouquecer Se ficar com fome Ah, mano Eu vou obter sangue infectado Dava pra eu recrutar ele Mas Cara, eu mato ele Pô, e se ele matar a esposa? Ganhei sangue infectado O que que isso faz? Uma amostra que pode ser de interesse Pra purificadores Ah, matei o marido dela Chate Ah, mas ela Ô, deixa eu falar com ela Vai que ela me dá dinheiro Ela tá achando que é festa também? Ah, saboguei Monstro, irmão A mina que pediu, cara Pô, o cara tinha morrido pelo O cara, o rato mordeu o cara, mano Imagina se ele morde ela Você ia ajudar ela? Não ia, né Ia sobrar pra mim Tô cansado, hein A tropa Tropinha cansou Tropinha cansou, família Calma aí Eu aguento pegar isso Antes de morrer Eu aguento pegar isso Tá, tá Vambora Vambora Olha essa armadura Tabardo 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 Eu quebrei Eu quebrei Eu quebrei É... Quem que usa Acho que o Luizeira, né Caralho Luizeira Que isso, mano O cara ficou pica na gameplay A adaga é do sub, né O sub que usa adaga Redemo... Ele vai perder o envenenamento Mas ele vai ganhar o redemoinho maldoso Se o ataque atingir várias unidades Cria uma nuvem de veneno Tá bom Vamos ter que trocar a faca dele Então que ele tem um redemoinho maldoso Que dá mais destreza também, né E eu também Eu não fiz... Ah, eu tenho que craftar, né Eu tenho que craftar, né O... Coloque neste baú itens que você deseja guardar Panela Você pode preparar refeições nutritivas Será que a gente faz uma panelinha, chat? Pô, panela vale, hein, mano Reduz o consumo de comida Faz uma panelinha aí, sub Nice Onde é que eu boto minha panela? Como é que eu faço? Eu fiz a panela Onde é que eu boto a panela? Uuuuh Caralho, que muito foda, mano Eu criei um acampamento, chat Na moral Ah, eu preciso de um cozinheiro Pra fazer panela Nossa, a gente precisa de mais gente no grupo A gente precisa de mais gente nesse grupo A gente precisa de um cozinheiro, mano A gente precisa de mais gente no grupo Vou ter que contratar alguém Eita, eu tô devendo 60 conto pra alguém Caralho Gente, o que que é isso? É festa nessa casa? E uma álcool pro... Mas tu não é cozinheiro? Ah Pô, todo mundo tá feliz Todo mundo tá feliz, eu tô feliz Vai ficar só esse burro vivo? É, se depender da competência de vocês aqui, né, mano Eu não... Não vou negar, né Vou negar, né Achei lá meu saco Brea plus 16 Brea plus 4 Se fim, Brea plus 100 Biso, opa Aparentemente usaram o OpenGL E resolveu os stutter Mas vi um relato de um cara Quando mudou pro OpenGL Os fãs ficam ligando e parando Oxi Nossa, agora eu fiquei com medo É verdade, quando eu fui abrir o jogo Perguntou se eu queria usar o OpenGL ou não Aí eu falei que não Cadê os ratos? É pra ter rato aqui em algum lugar Pô, imagina Pô, eu vou matar esse java foda-se O que que tá rolando aqui? Tá rolando uma treta Deixa eu ver se eu posso entrar nessa treta aí, mano Pra matar o javali Ali a infestação de rato Cara, a infestação de rato tá dando Que é média, hein, a dificuldade Vamos ver Nossa, que rato é esse, irmão Eu não salvei, eu não salvei Mate a matriarca dos ratos Pra terminar a luta Mano, eu não salvei No fim de cada rodada A matriarca chama vários ratos Pra ajudá-la Nossa, irmão Aqui Eu não vou mentir Mas eu já falo a verdade agora Aqui acabou Eu já vou mandar o sub Chamar o redemoinho dos ratos Aqui, foda-se Me arrependi Me arrependi Volta, sub Volta, volta, volta Cadê o luizeira? Cara, tem 50 de vida A matri foda-se Eu vou enfraquecer ela Nice Nossa, o rato Oh, o sub Ficou com febre, mano Nossa, o sub Vai morrer pro rato Mano, é muita incompetência, mano Cara, esses ratos Estão andando pra porra, velho Eu não salvei o jogo Vai, luizeira Mata esses ratos logo Pelo amor de Deus, mano Vai, Hulk Faz alguma coisa que presta aí Porque a vida não tá fácil não, mano Vai, faz alguma coisa aí Mata um rato aí, mano Mata essa porra aí, ó Deixa eu ganhar mais XP Se eu matar os ratos Nossa, a matriarca vai uivar E vai chamar mais rato Será que eu foco... Puta que pariu Foca na matriarca Foca na matriarca Foca na matriarca Eu não sabia que ela chamava tanto rato Achei que era um por vez, mano Meu Deus, vai atacar um monte de rato Nossa Eu acho que alguém foi de base aqui E não vai ser bonita essa situação Meu Deus do céu Nossa, acabou Eu fiz merda E eu não salvei, chat E agora? Nossa, mano E agora? Eu não salvei, mano Cara, eu não sabia Que a matri foda-se Era tão foda-se Nossa, pior que eu não consigo Nem bater na matriarca Agora, velho Nossa Só o burro sobreviveu Cara, qual foi a última vez que eu salvei, chat? Faz muito tempo Hulk Não Não Ah, mano Eu não entreguei Eu devia ter salvado Eu não salvei Cara, essa matriarca é quebrada A load O Hulk morreu Hulk Não Cara, é muito rato, chat Nossa Vai morrer todo mundo E eu não dei load Ai, tem salvamento automático Chat, tem salvamento automático Calma, calma, calma Tá safe Tá safe Tá safe Vamos ver a luta acabar aqui Mas... Tá Tchau Tchau É verdade, né? Vai que eu perco o autosave, né, mano? É verdade, é verdade Calma! Esse é o autosave? Fudeu! Não, eu vou focar a matriarca, mas não dá Não tem como focar a matriarca Porque quando um bicho me ataca Vamos ver se vai dar, vamos ver se vai dar Mas eu acho que não vai dar, não É, nem valeu a pena fazer isso Ah, dá pra eu fugir da batalha Não sabia que dá pra fugir Eu acho que eu vou fugir da batalha, mano Eu não vou conseguir, não Não, não dá Não dá, não dá Calma, calma, calma Às vezes, às vezes é possível Às vezes é possível, calma O foda é que eu não vou ganhar o bônus Tem que dar mais dano 6x8 5x9 Ô, Hulk, você podia dar um crítico, né, mano? Pra fazer teu nome? Não? Salva o sub? Mano, como é que eu vou salvar o sub, velho? Mano Nossa, é muito rápido, mano Calma, calma, calma Não Eu não consegui Ah, fez nuvem de veneno Eu queria chegar na matriarca aqui com o sub Ele não tinha ponto pra chegar, mano Fudeu Tati, eu acho que o sub vai de base, mano Subi! Saporo, esse rato não morre, velho Não, 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 não Eu vou matar ela agora Mas o sub morreu Será que eu dou um load pro sub não morrer, mano? Olha lá, agora eu mato ela Tati, eu vou matar ela e vai dar autosave E aí Sub O que você quer? O que você quer? Tá nas suas mãos Eu não tô nem vendo, mano Eu tenho fobia de rato Ah, pra puta que te pariu, então, mano Então eu acho que nada mais justo você morrer, né? Ou não? Eu tenho fobia de rato E o cara me mata nos ratos Cara, é a vida, mano Desculpa Perdas fazem parte Segue o jogo Eu não acho que tem que dar load, não Você não acha, sub? Tá bom, então, vai Eu dei chance pro sub falar Pra eu dar load Mas ele falou que não Então Vida que segue Vida que segue Vida que segue Presas Corpo de sub Eu vou levar o corpo do sub Eu vou levar o corpo do sub Por qual motivo? Não sei também Sinceramente, eu não sei Pra que que serve Aumentar a constituição Olha A unidade ganha deflexão Se a unidade estiver em combate Você ganha um Vamos botar esse daqui Tá, a gente tá meio que Cérebro infectado Cadê o corpo do sub? Você pode enterrá-los onde quiser Tub Mano, mal saí da batalha Já vi uns javali me sabugar, cara Calma O jogo é muito bom, mano Ele preferiu salvar o Hulk Do que você Eu não preferi salvar o Hulk Eu tô com um a menos Eu me arrependi de fazer isso Eu esqueci Nossa, chat Eu tô com um a menos Nossa Cadê o Alan? Cadê o burro? Por que que meu burro não luta? Pai, Nickzinha Pelo amor de Deus Vinga o sub Boa, boa, boa Não, a gente ganha essa luta A gente ganha essa luta Relaxa Nossa, eu tô triste Que o sub morreu, mano De verdade, velho Não queria não Eu ia dar load, mano Mas como ele falou Pra não dar Eu não dei Mas eu Eu ia dar load, velho Eu não gosto de perder personagem nos jogos, mano É fúria, caralho Pô Mas ao mesmo tempo A vida é assim, né A vida é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Você tem que jogar Darkest Dungeon Eu vou jogar um dia, mano Eu tô Eu ia jogar antes do Eu só posso bater nesse Quero jogar antes de lançar O título Alegria Antes de lançar o 2 Só que eu não sei Se eu vou conseguir jogar Antes de lançar o 2 Ah, esse daqui já foi Toma Ganhamos fúria Que aumenta nosso ataque, né Então Passa o turno Nice Nossa, eu tô triste Que o sub morreu, mano De verdade, velho Tô muito triste Já lançou Gente, quando eu falo de jogo lançar Eu falo dele lançar Sem ser em Early Access Tá ligado? Cara, a Nickzinha já já vai também Tá triste Só porque eu era o fa... Pô, você era nosso faz tudo Ah, eu ataquei a Nickzinha, velho Eu perdi o botão errado Meu Deus Quase matei a Nickzinha, mano Ah lá, ó Ganhei couro, mano Porco Uh, sarcaça tudo Nossa, a Nickzinha tá toda fudida, mano A gente vai ter que voltar pra cidade Tipo, urgente Corre, gente Corre, corre Onde é que a cidade mora? Ai, tem uns caras ali Esses caras são do mal, são? Porque tem espada Corre, corre A gente tem que voltar pra cidade Coisa assim Imprescindível que a gente volte pra cidade O que é esse lugar? Travessia Ah Salva Eu vou até salvar hoje Tô triste, mano Tô triste Tô triste, mano O cara não marca o mapa? Cara, obrigado Tinha esquecido que dá pra marcar o mapa Cara, eu espero que eu não encontre bandidos na cidade, velho Enterro, sub 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 Eu acho que essa colina É um lindo lugar Pra vocês ter o corpo ser enterrado, tá? Eu acho que Vivemos momentos lindos E Não foi o suficiente Não foi o suficiente, tá? Sua tumba vai ficar aqui na beira da estrada Como uma lembrança Tá? Como uma lembrança a todos os viajantes De que Sub Nunca Será esquecido Um homem de poucas palavras Um coração de pedra Uma honra inabalável Infelizmente Não resistiu Não Infelizmente A ironia A ironia Do destino Ah, não dá pra eu escrever tanto, mano Então vai ser só isso mesmo Foi bom, Sub Foi bom, mano Foi bom Olha os passarinhos voando Caralho Parece um filme do Aquele cara Faz filme O que é isso aqui? Caminhos A gente tem que voltar Urgente Eu não acredito Bom, a gente vai precisar Contratar gente nova Lá na cidade, né? Porque Pô Aqui são vendedores Eu posso tentar vender Alguma coisa pra eles Oh, vou comprar um sal Vou comprar Pó Comprei Compre isso daí Ah, não Esse daqui dá comida Então não Será que eu vendo a adaga Ou eu disfarço ela pra Não Vou guardar as adaga Não, não Só comprei coisa Só gastei dinheiro Ih, chat Cansamos Vamos ter que descansar, mano Roubar? Cara, que tipo de pessoa Você acha que eu sou? Você acha que minha índole é como? Por que que o Alan Tá com uma seta pra cima? O Alan O pô Porra Vou aumentar Meu movimento Mano Pô, não dá pra eu botar aqui Capacidade de carga Ah, eu tenho que virar um pônei de guerra Pra ele poder lutar, chat Ele não é um pônei de guerra Não, não, não Dezesseis também não Vamos com calma Não, não Dezesseis também não Quatorze eu aceito Quatorze eu aceito Né, bebê Lombra Plus dezoito Alguns acompanhantes Ficaram empesteados Porque suas feridas Infectados pela peste Não foram curadas Rookzã e Nikzinha É... Isso é bom? A compensa que não sabem mirar direito São um perigo pra toda tropa Precisamos repensar o futuro De Rookzã no grupo Cara É foda, Rook É foda mesmo Não tenho o que falar, tá ligado? Não tenho o que falar, mano Eu concordo Eu concordo, mano Eu concordo, mano Eu não vou mentir Eu vou arrazoar Eu vou arrazoar Eu tenho... Ele não quis fazer mal Ele não quis fazer mal Como é que eu falei com ela? Ela que falou comigo? Tratar ferimento? Dá pra eu tratar? Dá pra eu tratar a peste? Como é que trata a peste? Tava ali o botão? Ai Aonde? Aonde? Onde? Onde que eu vejo meu grupo, Rook? Onde você viu tratar? Ah, preciso de remédio Não, tranquilo 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 Relaxa Eu achei que era pra sempre Que eles estavam empesteados, mano Relaxa Relaxa, gente Tamo no game Esse jogo é muito bom, mano Nossa Ô, perdi minha marcação Não, tá ali Cara, tinha que dar pra clicar no mapa E eles irem direto pro lugar, né, mano? Porra Tô preguiça Ficar andando Vai jogar Darkest Dungeon? Irmão Um dia eu vou Quando? O plano era jogar Antes do lançar o 2 Mas o 2 Lança mês que vem Eu não sei se vai dar tempo Tá ligado? Vou pegar madeira aqui Pô, gostei desse jogo, hein, chat Vou jogar mais segunda Hoje ainda talvez Meta um CSzinho Já já Mais tarde Tá nevando Chuva Será que dá pra gente terminar em live? Será que é muito difícil? Mano Nossa O que que é isso? O cara virou viciário em CS Irmão, se tivesse viciário em CS Estava no CS agora, né? Vamos falar a verdade aqui Vamos Fala aí Né? Tô comendo pão de queijo, gente É Ao linkbrar pelos 10 Queplashbrar pelos 4 Ele iabrar pelos 100 bits É Salve a linha Nosso filho já tá com 2 aninhos Entra na cidade É Lembra-me do dia que ele nasceu O doutor deu um tapinha suave Manso no bumbumzinho dele Então nosso filho Não li Calma, sumiu Deu seu primeiro respiro na vida Seguindo suas palavras Ele olhou pro papai alinho Com os olhos vesguinhos E disse Eu tô? Será que ele falou isso mesmo? Minhas concoções podem curar As mais grívidas Para remédios custa Be sure to hold on to the vials After using them Caralho É muito caro, mano É muito caro, chat Nossa É muito caro Cura da peste Cura de sucesso 100% Nice Despestiei um Despestiei outra Pronto Despestiei todo mundo Vambora Eu sei que eu posso craftar Mas eu não tenho nenhum botânico ainda Deixa eu entregar minhas quests Porque Uh 400 conto Nice Vamos lá Vamos ver o que mais que tem Nossa Tem umas missões Difícil, velho Cara Pra mim Não vale nem a pena Pegar difícil Né Eu vou já Falar com O Perenal Aqui Deixa eu ver o que que ele é Ele é um lanceiro nível 2 Porra Foda um lanceiro E ele é pescador Porra A gente já tem um pescador, né Vale o perenal, chat Nosso grupo Vale Quem que é o Fortacos Vamos ver o que que ele é Ele é um patrulheiro Ele é tipo o sub Ele é um faz tudo Igual o sub É Já tem até a daguinha Eu respeito ele Quer dizer O contrato O Fortacos Ou não E esse daqui Que que ele faz Ele é pescador lanceiro Não Dois lanceiro é foda, né Dois lanceiro não dá, mano Sub 2 Não Caralho, chat Que sub 2, mano Tá, contratei dois Vai Cara, dá pra ter 20 pessoas no grupo A Nickzinha Toda vez que o ataque Acerta vários oponentes Você ganha um Esse daqui do combate É melhor, né Vamos upar, meu mano Fortaco Chat, quem vai ser o Fortaco Quem vai ser o Fortacos Quem vai ser O substituto Do sub Quem vai Substituir Tá, colorado Você merece Ser o substituto Do sub, tá Os outros Acompanhados aprovaram Ainda bem Quem vai ser o Perenal Um pescador De bigodinho E cabelinho Parabéns Caio, você, tá Você nem falou eu Mas eu vi seu nome No chat Então virou você, tá Congratulation Só isso que eu tenho pra falar Tá A gente pegou um arco É melhor que o arco Do Hulk Porra, é muito melhor Que o arco Do Hulk Cara, muito melhor Não é, mas é melhor, né A gente precisa consertar As armaduras Agora Trapos de pescador Uuuuh Olha Olha a roupinha Do Hulk, mano Ficou pique, hein Não, mas eu não vou botar nele, não Eu vou botar no nosso No lanceiro Ah, não, é igual Vou botar no colorado Porque o colorado Tá mais na gameplay O colorado chega pra cima Dos caras, né O Hulk não O Hulk fica de longe Então eu acho que ele não precisa De tanta armadura Quem que precisa de adaga? É o Caio? Não, é o colorado Já vou dar a ex-adaga Do sub Bom, a gente precisa dar Umas profissões novas Aqui pro pessoal, né Bom, o Hulk é pescador Como o Caio Como é que eu troco a profissão? O Caio Caio, você gosta de cozinhar? Agora gosta Ah, você é nosso cozinheiro oficial Deixa eu salvar o jogo Oi, esse jogo é muito bom, mano Porra Não, volta pra cidade Vamos lá no mestre Que a gente tem que comprar Kit de reparo Deixa eu ver aqui Se eu consigo Escudo Olha, pro craftar um escudo Mas não, eu vou guardar Como que eu destruo as armaduras? Eu peguei o ponto De destruir a armadura Pra Pra fazer Onde que eu pego isso? Eu faço tudo? Panela Nossa, a gente já Ah, não É outra panela É uma panela melhor Eu quero fazer Ah, eu preciso da oficina, né Preciso craftar essa oficina Eu acho que eu tenho O necessário, hein Pra fazer essa oficina agora Ah Cara, vamos diminuir O pagamento dos caras Simplicidade é bom Simplicidade é bom Obrigado Ah, eu consegui carregar muito peso Agora que eu vi o peso aqui embaixo Não, tá ótimo Tá ótimo Vai, vai Vou falar com o mestre aqui Pronto Consertamos tudo Colorado pôr de novo Pegar esse E vamos aumentar Não Constituição do colorado Ah, ele é patrulheiro Aumenta o dano Destreza Capacidade Vida Não Aumenta Isso daqui mesmo E o Caio vai dar uma upada também Vamos aumentar a força do Caio E ele vai ganhar É Essa daqui também De matar um inimigo, mano É Gustavo Abre a plus 11 O que você falou, Sheila? Abre a plus 100 bits Oi, Alanzinho Saiba que indiretamente Ah, mano Eu já sei que é merda Tá Eu já sei Sheila meu saco Nunca mandou uma mensagem séria nessa live É um textão Que deve ser assim Não é? Tá, calma Não, não é possível Oi, Alanzinho Saiba que indiretamente Você me salvou Quando eu perdi meu dog Esses tempos atrás E agora Comecei a academia Inspirada em você Passei mal esses dias E fui internada Descobri que tem aneurisma de aorta Oxi E já está bem grande Mas siga em frente Estou aguardando a cirurgia Queria te agradecer mesmo por isso Esses bits não é o suficiente Infelizmente meu pacote de internet Já está acabando Então se Deus quiser Até a próxima Caralho, Sheila Primeira mensagem que você me manda Que não é falando do seu tio Comer o cu do Alan, mano Pô, melhoras, mano Como é que você descobriu esse bagulho? Você passou mal na academia? Pô, eu não passei mal até agora Espero que eu não tenha não, mano Melhoras, velho Que isso? Você viu, mano? Caralho, Sheila, meu saco Melhoras, mano Porra, mano Foda, você viu? Pô, melhoras Boa academia aí Bom descanso E ficar bem aí, né, mano Pelo cachorrinho, mano Que é foda Que eu tô ligando Porra, velho O que eu faço agora? Ah, gente Veio que a cidade produz Eu descanso? Eu vou descansar aqui não Sem conto a receita? E o que eu faço? Pra quem... Pra quem que eu vendo esses itens? Não tinha um outro item Que o jogo me deu? Purificadores Quem que é purificador? Pode ser usada como moeda de troca Com rastreadores Tá faltando conhaque pro Hulk O Hulk é bêbado, mano Né, Rodrigo Obrigado pelo seis Chat Ah, a missão ficou fácil Porque agora a gente tem um monte de... Mina da montanha Ô, será que a gente cola na mina agora? Pô, a gente vai fazer a missão Na real, vou aproveitar que eu tô na cidade Deixa eu ver se as outras quests ficaram fáceis agora Porque eu tenho um grupo maior Porra, ficou difícil ainda, mano Pô, se essas quests é difícil Ah, não Ficou uma fácil aqui Um grupo de beberrões decidiu comprar briga com os refugiados Não, pega essa daqui Que é fácil, mano Ah, do lado da outra Nice Essas difíceis eu tô de boa, viu Não é melhor fazer o garantido É... Cara, eu vou... Eu vou na mina Eu vou na mina Eu vou na mina Depois eu... Depois eu faço as quests Eu vou na mina ali Pô, eu esqueci de dormir, né Eu falei que eu ia dormir Como tá o joguinho, tá bom Ô, eu tô achando muito bom Pô, muito interessante Marca o mapa Eu esqueci Cara, essa marcação eu não vou mentir, tá É meio merda Cara, eu não tinha que fazer algum bagulho no norte do lago Ou eu tô muito louco Qual o objetivo do game, irmão? Sei lá, velho Sobreviver com um bando de mercenários Na verdade tem uma história Mas você tem que... Ó, essa quest aqui segue na história Então eu tenho que ir lá Isso aqui que eu tô fazendo é secundário Eu tô upando, né Na verdade Vou salvar antes de gente estar na mina, né Pra... Porra Mano, cai raio no chão, hein Será que pode cair raio na minha cabeça? Triste sub Triste sub Obrigado.